A Praça Iluminada Meu Sorriso me enamorei A noite preguiçosa fechou os olhos E nos guardou o segredo desta paixão Me acomodei dos braços, me fiz teu mundo E lhe disse baixinho a minha voz Se o acordo é triste de uma guitarra Conseguir envolver tua alma É minha voz chamando-te De madrugada Deixa-te levar pela fantasia Encha teu coração de poesia E como o vento do sul Regresa um dia Chorou aquela praça Quando partiste Cruzando o horizonte Te vi partir Eu me senti tão só Com tuas lembranças E sem saber ao menos Quem eras tu Se o acordo é triste de uma guitarra Conseguir envolver tua alma É minha voz chamando-te De madrugada De madrugada Deixa-te levar pela fantasia Encha teu coração de poesia E como o vento do sul E como o vento do sul Regresa um dia Se o acordo é triste de uma guitarra Se o acordo é triste de uma guitarra Conseguir envolver tua alma É minha voz chamando-te De madrugada Deixa-te levar pela fantasia Encha teu coração de poesia E como o vento do sul É minha voz chamando-te É uma fantasia O vento do sul